A prova de vida para os aposentados e pensionistas do INSS, que havia sido prorrogada até 30 de novembro agora de 2020, portanto hoje, você sabe alguma novidade sobre essa prorrogação ou encerra exatamente hoje, 30 de novembro? Eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista e no nosso canal Papo Previdenciário. Nesse nosso vídeo de hoje nós vamos explicar detalhes sobre essa questão da prorrogação, da prova de vida para os aposentados e pensionistas do INSS. Portanto, se esse conteúdo foi interessante, se você achar que deve curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, vamos fazer isso para levarmos essa informação a um número cada vez maior de pessoas. O YouTube entende como relevante quando nós compartilhamos, quando nós curtimos o máximo esse tipo de informação, para que realmente alcance uma plena cidadania e as pessoas sejam informadas dos seus direitos. Portanto, fica conosco até o final que nós vamos esclarecer essa situação da prorrogação da prova de vida para os aposentados e pensionistas do INSS. Carlos, meu amigo Carlos, rapaz, eu tô naquela preocupação, cara. É hoje, dia 30 de novembro, hoje a prorrogação da prova de vida, cara. A prorrogação da prova de vida de aposentados e pensionistas do INSS. Lá em casa não tem minha mãe, eu tenho que levar ela, eu tenho que levar ela para a prova de vida, porque ela não fez durante esse período aí todo. Por conta da pandemia, eu queria levar a minha velhinha para se expor, né? Aproveitar, e fez certo o governo. Agora eu tô preocupado, rapaz, porque tava sendo prorrogado, eu vinha acompanhando, doutor Edson Daniel, tava falando, aquele meu amigo advogado, doutor Edson Daniel, e eu vinha sempre acompanhando os vídeos e ele tava informando que havia sido prorrogado até o dia 30, dia 30 é hoje, pelo amor de Deus. Hoje é dia 30. E Carlos, eu não sei o que fazer, porque tô tentando prorrogar pelo 135 pra agendar, né? Não consegue. Minha mãe, eu não quero levar ainda pra banco, nem pra agência, porque lá tem que ser agendado. Só que eu não tô conseguindo nem agendar pelo 135, encerra hoje. E aí, o que é que eu faço, hein? Rapaz, eu tô numa dúvida tão grande. É o jeito eu me valer, vou procurar doutor Edson Daniel, é o jeito. Eu vou ficar lá na, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar na esquina, na esquina ali do escritório, que eu vejo quando ele chega, eu vou logo lá. Porque até pra agendar lá, pra falar com ele, tá complicado também, mas eu vou, porque eu não vou arriscar minha mãezinha, minha mãezinha, né? Na idade que já tá aí, ficar em aglomeração, não vou não, vou procurar o carro, peraí, um momentinho o carro, eu acho que é ele ali, é ele, é ele mesmo. Entrou no escritório agora, vou lá, eu vou lá. Olá, seu Leuço, o que que eu posso ser útil? Já que o senhor tá aqui, senta aí, senta aí, por favor. Seu Leuço, pode sentar, fica à vontade. Doutor Edson, meu amigo, olha o seguinte, vou ver se você é bem rápido e objetivo. A prorrogação da prova de vida, meu amigo, do INSS, tá até hoje, dia 30, eu não consegui marcar pelo 135, não consegui agendar, e eu não vou arriscar levar minha mãe, tô até nervoso, olha, tava enquanto eu tô me confundindo tudo, levar minha velhinha pra banco, nem pra agência, com essa pandemia, disse que agora tá voltando, uma segunda onda, um negócio assim, vou não. O senhor pode me dizer como é que tá essa situação? Me dê uma luz aí, ó, me dê uma luz, que eu só tô me dando umas velhinhas desse tamanho, me dê uma luz. Pois não, seu Leuço, na verdade, essa questão da prova de vida, né, como todos sabem, a prova de vida do INSS, para aposentados e pensionistas, todo ano tem que fazer a prova de vida. Eu já vinha comentando aqui em diversos vídeos e o INSS, por conta da pandemia, desde março, que vem prorrogando, prorrogando essa questão da prova de vida para que não seja bloqueado o benefício, porque se você não faz a prova de vida, você é aposentado ou pensionista, corre o risco de ter seu benefício bloqueado, certo? Então, por conta dessa situação que estamos atravessando, de pandemia, desde março, que vem sempre prorrogando. Realmente, o senhor tá com a informação correta, que nós já havíamos informado aqui outra vez, que a prova de vida estava sendo prorrogada até o dia 30 de novembro, que é hoje, portanto. Mas eu quero lhe dizer que também o INSS, a Autarquia Federal INSS, já anunciou a prorrogação desse prazo de prova de vida e não será bloqueado o benefício até o final de janeiro de 2021. Então, novembro, dezembro, novembro acabou já, né? Dezembro também não se preocupe e até o final de janeiro de 2021 não terá problema quem não se apresentou para a prova de vida nesse período de março até hoje, 30 de novembro. Quem não se apresentou para a prova de vida, não se preocupe, porque não terá seu benefício bloqueado por conta disso. Repito, porque a prorrogação ficou até o final de janeiro de 2021 e hoje, dia 30 de novembro, o INSS já publica no diário oficial, a Autarquia, já trazendo esse informe, tá certo? Então, não se preocupe, fique tranquilo, pode acalmar lá a sua mãe, né? Sua mãezinha, não tem problema. Pode ficar, aguarde mais até o final de janeiro de 2021 sem problema, tá bom? Tá bom, seu Leôncio? Qualquer coisa estamos aqui para esclarecer. E a vocês que sempre nos dão a honra dessa audiência aqui no nosso canal Papo Previdenciário, um forte abraço e até um breve encontro.